Fala galera, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui pra mostrar pra você a pior estratégia de marketing do mundo. E por que isso é tão relevante? Porque provavelmente você fez ou ainda faz, né? Você ainda depende dessa pior estratégia. Eu vou te mostrar como é que ela é, né? E como você vai fazer pra fugir dessa pior estratégia, beleza? Então fica comigo aí. Então vamos lá. Esse conceito, né? Essa pior estratégia de marketing que existe, né? Ela tá sendo comentada há muito tempo, já tem muitos especialistas falando sobre isso, até o próprio Bruno fala sobre isso, né? E a questão é que muita gente tem feito isso sem ter consciência, né? E eu tô falando aqui do marketing de esperança. E aí o que é o marketing de esperança, né? O marketing de esperança é basicamente você abrir o seu alas virtual, ou começar o seu negócio no Facebook, ou começar a vender no Marketplace e colocar seus produtos lá pra vender, cataloga todos os seus produtos, cria um site bonitinho, às vezes investe dinheiro pra isso. E aí você senta e espera. Fica esperando alguém comprar de você. E obviamente, na internet, quando você não se coloca no mundo, né? Quando você não traz tráfego, quando você não engaja com o seu cliente, quando você não faz o seu cliente engajar com você, basicamente ninguém vai passar por você. Porque assim, no mundo físico, se você abrir uma loja, né? Qualquer loja que seja, num grande ponto, né? No centro aí da sua cidade, num lugar que tenha bastante movimentação, em algum momento, né? Alguém vai entrar na sua loja, talvez alguém se interesse. Provavelmente não vai pagar, né? A sua loja, se os seus produtos não forem interessantes. Mas alguém vai entrar e provavelmente alguém vai comprar. Mas na internet não é assim. Na internet, se você só abre a sua loja virtual e deixa ela lá parada, esperando alguém vir comprar de você, você é a mesma coisa que você abrir uma vendinha no deserto do Saara. Ninguém vai passar lá. Ninguém vai comprar de você. Então assim, esse marketing de esperança é uma coisa complicadíssima, porque é um conceito que muita gente tem, principalmente porque tem muita gente que não está ainda entendendo como é que o e-commerce funciona, como o e-commerce deveria funcionar, né? Qual que é a lógica para você realmente ter sucesso. E esse marketing de esperança, com certeza, já prejudicou, já fez várias e várias e várias empresas quebrarem. A gente tem alunos aqui, tipo o Augusto, né? Que ele não vendia absolutamente nada, né? Ele passou seis meses sendo uma loja virtual e vendeu duas, fez duas vendas, né? Para a sorte dele, ele também fazia outras vendas no WhatsApp, ele já tinha um trabalho por fora, então ele não quebrou, não teve nada ruim, assim. Mas a realidade é que ele criou uma loja virtual porque ele queria passar mais tempo com a filha dele, né? E quase que ele botou a família dele toda em risco, porque ele não conseguia dinheiro da loja virtual. Se ele dependesse só disso, ele ia quebrar e a família toda dele ia ser prejudicada. Então, assim, ele mudou o jogo, ele mudou o mindset dele, ele começou a perceber quais eram as estratégias corretas de marketing que você tinha e isso fez toda a diferença, né? Hoje, o Augusto, ele já tem um negócio consolidado, né? Ele trabalha com equipamentos para shows, enfim. Mas um dia a gente vai contar essa história melhor dele aí. E a questão do marketing de esperança, que já é ruim se a gente pensar, agora que eu estou falando para você, talvez você pense, nossa, é verdade, caramba, realmente, talvez eu já fiz isso, já pensei nisso. Mas o pior não é só que você espera que alguém ache a sua loja do nada, no meio da internet lá. É que você acha que essa pessoa vai achar a sua loja, vai comprar e organicamente ela vai contar para outras pessoas e isso aí vai, né, vai ficando, vai alargando. E você tem essa ideia da viralização, né? Que um dia alguém vai encontrar a sua loja, vai gostar tanto, que vai contar para alguém, que vai contar para outra pessoa e de repente você vai ter uma multidão de clientes. Só que isso não vai acontecer. Se você esperar, isso certamente não vai acontecer. É por isso que essa é a pior estratégia de marketing do mundo. E mesmo que você venda em marketplace, né, que tem um tráfego grande e tudo mais, você coloca lá o produto, você tem mais chance de vender, né? Você, se você não investe numa headline, se você não investe num diferencial, se você não coloca seu produto de uma forma que seja atrativa para o seu cliente, você tem muita concorrência lá. Então, da mesma forma, mesmo tendo várias pessoas passando por você, né, ou com possibilidade de passar por você, elas não vão encontrar o seu anúncio lá perdido também no marketplace. E mesmo que encontrarem, né, numa rápida comparação, o seu anúncio é só uma foto escrito, né, o nome do produto e a foto e as medidas, a pessoa não vai comprar de você. Então, assim, não interessa onde você venda, ficar esperando as coisas acontecerem, não vai te levar para frente nunca, nunca, nunca. Beleza? Então, cara, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que deixar registrado aqui, a gente tem que deixar muito bem sedimentado na cabeça de todo mundo que quer ter um negócio. você tem que investir, nem que seja tempo, nem sempre você precisa gastar dinheiro, sabe? Você pode usar as redes sociais, tem várias estratégias que a gente ensina aqui, né, no YouTube e em outros vídeos, vou deixar uma aqui que seja importante para vocês, né, e você tem que tentar levar a sua marca para os clientes e trazer clientes para a sua marca. Isso é fundamental. Se você não fizer essa via de mão dupla, você não vai conseguir escalar o seu negócio, você não vai conseguir fazer nem a sua primeira venda e muito menos tornar o seu negócio rentável. Certinho? Tchau, tchau!